O cogumelo de fumaça tinha 18 quilômetros de altura. A explosão de Hiroshima matou em torno de 150 mil pessoas. A outra em Nagasaki, perto de 75 mil. As duas bombas atômicas fizeram menos vítimas do que a K-47. Esse fuzil mata, na média, cerca de 250 mil por ano. A de automática, K de Kalashnikov, sobrenome do inventor. E o ano de fabricação na União Soviética, 1947. A K-47 é a senhora da guerra, a arma mais letal e mais produzida da história. O livro dos recordes estima que haja 100 milhões no mundo. Uma para cada 70 pessoas. A K está no colo dos fortes, dos analfabetos, dos ditadores e das crianças-soldado. Ela é a arma de mais de 50 exércitos nacionais. De guerreiros, de terroristas. Quando a gente fala sobre esses números todos ao redor da K, é muito difícil para um leigo entender o que é a força dessa arma. A gente só consegue ter uma noção de toda essa potência num estande de tiro. Numa situação em que a gente vê... A Kalashnikov pode disparar um único tiro ou entrar em modo metralhadora. São 10 tiros por segundo. Calibre 7,62 por 39 milímetros. Alcance efetivo de 300 metros. Só ao lado dela a gente percebe o barulho, o cheiro da pólvora, o deslocamento de ar que ela provoca. Você duvida? Então olha de novo. Repara no papel atrás de mim se mexendo sozinho. A AK só aprovou seu potencial na guerra do Vietnã, quando a União Soviética deu a sua invenção aos Vietcongs do norte e os Estados Unidos apoiaram os vietnamitas do sul. Os fuzis das duas superpotências mundiais ficaram frente a frente. O M16 americano e o AK-47 comunista. A arma dos capitalistas era mais leve e mais precisa. Autoridades americanas chegaram a zombar das Kalashnikov. Mas a M16 sofreu naquele terreno pantanoso. Começou a emperrar. A AK-47 não. O guerreiro carregava a Kalashnikov na água suja e ainda assim ela atirava. Ao derrubar um Vietcongs, soldados americanos ficavam com a arma dele. E os países comunistas fizeram fila buscando o fuzil. Quem nunca usou uma arma atira com o AK em minutos de instrução. Pequenos grupos ganharam o poder só antes visto em forças armadas. Essa simplicidade permitiu que o fuzil marchasse pelo globo. E aparecesse em bandeiras. Em Moçambique, os pais deram aos filhos o nome de Kalash. Os Estados Unidos contra-atacaram na propaganda. Os americanos cresceram vendo o AK-47 na mão do bandido. A Kalashnikov é o segundo produto russo mais famoso. Só perde para a vodka. Mas já inventaram uma vodka no formato de metralhadora. Mikhail Kalashnikov nunca enriqueceu por causa da arma mais vendida da história ou da vodka. Ele não tinha patente desses produtos. Mikhail era um dos 19 filhos de um casal camponês. Ele começou a trabalhar aos sete anos, um menino que desmontava todas as feijadoras que via. A Segunda Guerra canalizou esse espírito inventivo para as armas. Como mecânico, Kalash desenvolveu equipamentos e impressionou o exército. Ele ganhou uma posição no campo de teste soviético, numa cidade secreta. E Jevsk fica a 900 quilômetros de Moscou. Há dois séculos, esse lugar fornece as armas ao exército russo. A cidade era fechada a estrangeiros até a década de 80. Ninguém podia dizer que trabalhava na fábrica da Kalashnikov. Dentro dessas paredes, a produção é intensa e o espaço monumental. A cá é montada manualmente. O que ele está explicando aqui é que essa grande quantidade de mulheres trabalhando, ela está ligada aos setores. Esse aqui é um setor de controle de qualidade, então ele diz que as funcionárias conseguem ver pequenos detalhes, pequenos problemas nas armas. E é um trabalho de concentração que elas desempenham melhor do que os homens. A União Soviética compartilhou o AK entre os países comunistas. Mais de 10 ganharam licença de produção. Essas AKs viraram um Frankenstein, uma base russa, um barril sérvio, um cartucho búlgaro. A capacidade de intercâmbio de peças e a durabilidade facilitam o contrabando. O porta-voz da Kalashnikov diz que as AKs do mercado ilegal vêm sobretudo da China, hoje a maior produtora. Os chineses exportam sobretudo para a África, onde são desviados para rebeldes. Já a maioria das AKs usadas nos atentados em Paris saiu dos Balcãs. A gente está vendo aqui algumas das incontáveis homenagens que o Kalashnikov recebeu. São condecorações das mais diversas do governo soviético por todas as armas que ele construiu na sua vida. Mesmo depois do fim da União Soviética, a Rússia continua tratando Mikhail como herói. Ele ganhou agora em setembro, três anos depois da sua morte, uma estátua de nove metros em Moscou. Kalashnikov tinha um discurso pronto quando perguntavam se o inventor de uma máquina universal de matar dormia tranquilo. Ele respondia que a arma era para se defender e a culpa pelas mortes não era dele, mas dos políticos. Só que à beira da morte, a consciência de Mikhail pesou. Numa carta à Igreja Ortodoxa Russa, ele escreveu Minha dor espiritual é insuportável. Se meu fuzil reivindicou a vida de pessoas, então seria eu o culpado por suas mortes? Quanto mais vivo, mais essa pergunta perfura o meu cérebro.